Aprenda inglês acelerado com diversão e facilidade. Hi, my name is Márcio Alexandre, Especialista em Neuropower English, Inglês acelerado com transformação de vida, do nosso canal PowerEnglish42. Bem-vindo, bem-vindo a lição 2 da nossa série Inglês acelerado com áudios, vídeos e textos para você que não sabe nada de inglês, ou até já sabe, mas está enferrujado, ou tem medos e bloqueios que te impedem de falar o inglês. Cada lição nossa aqui tem 5 partes em 5 vídeos separados que se complementam. E recomendamos a você que veja os 5 vídeos de cada lição para aprender o máximo dela. Os links na descrição deste vídeo. E também temos outras abordagens aceleradas dentro do nosso método aqui, fora essa série de lições. Então, vamos ver a lição de hoje, aprender mais do sotaque, neste caso americano, o listening e tudo mais. Mas antes, vamos fazer um pequeno relaxamento mental de 2 minutos para a gente expandir nossa capacidade de concentração e foco, ok? Bem rápido. Eu sempre faço isso. Então, vamos inspirar e respirar. Inspirar e expirar três vezes lentamente, ok? Vamos lá. Inspira. Inspira. Relaxa a mente. Mais uma vez. Inspira. Relaxa todos os pensamentos. Inspira. Relaxa todos os pensamentos. Relaxa o corpo e as emoções. Coloque a mão no seu coração. Por um momento, imagine que o seu nariz está lá. E o ar entra e sai a partir de lá. Inspira. Sentindo o seu coração. Inspira, sentindo o seu coração. E à medida que eu inspiro e expiro, e você ouve minha voz, mais se aprofunda esse relaxamento. De forma que uma parte sua está mais relaxada do que a outra. Talvez o seu lado esquerdo mais relaxado do que o direito. Ou o direito mais relaxado do que o esquerdo. O importante é que, nesse momento, dê atenção agora à parte que está mais relaxada, mais tranquila, mais em paz. Sinta esse relaxamento. E permita que essa sensação positiva preencha toda a sua mente agora. Preencha todo o seu corpo agora. Expandindo a sua capacidade de foco e concentração. E abrindo os caminhos mentais para aprender o inglês com facilidade, com gosto, com entusiasmo e leveza. Você inspira. Você inspira, sentindo essa energia agora na sua mente. Nesse momento ao seu redor. E sentindo essa energia na nossa aula. Mais uma vez, inspira. E mais uma vez, inspira. E lentamente abrindo os olhos, se permitindo perceber essa energia ao seu redor. E voltando para aqui agora, se sentindo super bem. Isso. Muito bom. Então, pessoal. Vamos ver agora a nossa lição 2 da nossa série de vídeos em inglês acelerado com áudios, textos e vídeos. O nome dessa lição é Vishen Lakhiani. Vishen Lakhiani, apenas para dar uma ideia sobre o texto, que a gente vai ver. Vishen Lakhiani é um grande empreendedor da Malásia. E ele tem um sotaque americano perfeito. Pois ele trabalhou vários anos no Vale do Silício e também em Nova York. Um rapaz brilhante, um grande empreendedor. E aqui a gente vai treinar um pouco ao longo desses 5 vídeos. E cada vídeo a gente treina uma habilidade diferente. Ora, speaking, a fala. Ora, listening, a escuta. Ora, a parte de tradução. O último vídeo sempre é eu falando inglês em inglês. Não se preocupe se você é muito básico. Você vê esses 4 ou 5 vídeos e no último já vai ajudar bastante. Se você já sabe alguma coisa, sabe muito, o inglês em inglês vai estar perfeito. Esse primeiro vídeo é de introdução. Ok? Mas é muito importante. Então, eu vou colocar o áudio dele. Não importa. Vou até tirar o texto. Ok? Daqui a pouco a gente vê o texto. Vou colocar no primeiro momento o áudio dele. E eu peço que você, não importa se você não sabe nada de inglês, sabe alguma coisa. Ou sabe muito, mas está enferrujado. Apenas ouça o áudio uma vez. Ok? Eu vou colocar o áudio agora. Isso aqui é para a gente testar. Ele vai falar de um evento que ele faz chamado EiFest. Ele até vai pronunciar isso durante esse período do áudio. EiFest. É um evento que ele fazia há um tempo atrás. Em que reunia durante uma semana várias pessoas em um canto diferente do mundo. para várias palestras e tudo mais. Então, vamos lá. Ok? Muitas pessoas não podem acreditar que dois anos antes da A-Fest, antes que eu comecei esse festival incrível, que muitas pessoas dizem que é o TED de personal growth. Eu era tão pequeno em termos do meu impacto no mundo, que eu era basicamente teaching small classes de 30-40 pessoas meditação, por um weekend, por absolutamente dinheiro. Agora, como eu fui lá, até dois anos depois, criando algo como A-Fest? Bem, isso tinha doido com um encontro com um cara chamado Bob Proctor e como ele, 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 Eu estava tão fico com ele, mas isso levou a uma desorientação na minha mente que sparkou um crescimento incrível. Eu gostaria de compartilhar a história com vocês. Eu estava falando sobre isso na palestra recentemente, e as pessoas absolutamente amavam e pensavam que era absolutamente hilarioso. Então, vejam isso e vejam se isso sparka uma ideia dentro de vocês. Ótimo pessoal, nesse primeiro momento foi apenas para vocês terem o primeiro contato com áudio, fique tranquilo, ele fala rápido, como os americanos também falam, ok? Mas vamos lá, agora eu vou colocar o texto, nessa parte eu coloco o texto em duas colunas, inglês e português, e eu vou colocar o áudio, aliás, o áudio não, eu vou colocar uma música de fundo, e eu vou pronunciar o texto, depois eu vou colocar uma outra música, de outra maneira, e depois a gente vai ver o texto novamente. Vamos colocar a música de fundo, só um instante, colocando a música, e é uma música clássica. Então, vamos lá, vou pronunciar agora, e você me segue aí, na coluna à sua esquerda, que é o inglês, ok? Vamos lá. Só baixar um pouquinho a música, só um instante, isso. Mais uma vez, começando a coluna à esquerda. O advogado que muda a vida de Vishen Lakhiani. Muitas pessoas não podem acreditar que, dois anos antes da A-Fest, antes que eu primeiro comecei esse festival incrível, que muitas pessoas dizem que é como um pouco de crescimento crescimento, eu fui pequeno, em termos de minha impacto no mundo, que foi basicamente ensinando pequenas classes de 30 a 40 pessoas, meditação por um semana, por um tempo absoluto crescimento. Agora, como eu fui embora, para dois anos depois, creando algo que o A-F-S? Well, it had to do with an encounter with a guy By the name of Bob Proctor And how he absolutely kicked my ass To a point where I was so pissed off at him But it led to a disorientation in my mind That spawned an incredible growth Now, I wanted to share the story with you I was talking about this on a stage recently And people absolutely loved it And they thought it was absolutely hilarious So, check this out And see if this sparks an idea within you Ótimo! Agora, eu vou parar a nossa música Vou colocar uma outra música Um pouco mais alto E você simplesmente Vai ver uma foto de uma montanha Eu vou colocar a música A música vai ficar um pouquinho alta Vou falar o texto de uma forma diferente E você vai ver a montanha Ok? Só um instante Vou colocar aqui a montanha Só um minuto Então, eu vou colocar aqui a montanha Você olha a foto da montanha E eu vou colocar a música Você olha a foto da montanha Enquanto eu pronuncio o texto De uma maneira diferente De uma maneira diferente Ok? Então, vamos lá Não precisa prestar atenção A maneira como eu vou falar Deixe sua mente relaxada E olhe a montanha The unusual advice That changed the Vishen Lakhiani's life Many people can't believe That two years before a fest Before I first started This incredible festival That many people say It's like the tad of personal growth I was so small In terms of my impact in the world That was basically teaching Small classes of 30 to 40 people Meditation over a weekend For absolute crap money Now, how did I go from there To two years later Creating something like EFS? Well, it had to do with An encounter with a guy By the name of Rob Proctor And how he absolutely Kicked my ass To a point where I was so pissed off At him But it led to a disorientation In my mind That spawned an incredible growth Now, I wanted to share This story with you I was talking about this On stage recently And people absolutely loved it And they thought it was Absolutely hilarious So, check this out And see if this sparks An idea within you Olhando a montanha Respirando Sentindo essa elevação De consciência Expansão de consciência E aí eu vou tirando A nossa música E voltando para cá Bom, agora eu vou colocar Uma outra música Ok? E, aliás Vou colocar a montanha De novo, desculpe Coloca a montanha Você vai ver a montanha E eu vou ler A tradução do texto Por que eu vou ler A tradução do texto Nesse momento? Porque vai ajudar você A ter uma ideia Do conteúdo Do contexto Do nosso material Ok? Então, para você criar Na sua mente A ideia Do que é O nosso material Do que é O nosso texto Olhando a montanha Ficando bem tranquilo Agora Sem música de fundo Eu vou ler agora A tradução Ok? O conselho comum Que mudou a vida De Vishen Lakhiani Lembrando que Esse Vishen Lakhiani É um grande empresário Da Malásia E aqui É um trecho De uma palestra dele Muitas pessoas Não conseguem acreditar Que dois anos antes Do Eifest Parênteses Eifest É aquele evento Que ele programava Uma vez por ano De festa Com também Várias palestras De crescimento pessoal Vou recomeçar Muitas pessoas Não conseguem acreditar Que dois anos Antes do Eifest Antes de eu começar Este festival Incrível Que muitas pessoas Dizem Que é como O TED Do crescimento pessoal Eu era tão pequeno Em termos De meu impacto No mundo Que eu estava Basicamente ensinando Turmas pequenas De 30 a 40 pessoas Meditação Em um final de semana Por pulo Dinheiro de merda Agora Como eu fui De lá Para dois anos Depois Criando algo Como AFS O Eifest Bem Tinha a ver Tinha a ver Com um encontro Com um cara Chamado Bob Proctor E como ele Absolutamente Chutou minha bunda A um ponto Onde eu estava Tão chateado Com ele Mas isso Levou a Desorientação Em minha mente Que gerou Um crescimento Incrível Agora E eu vou ler A parte Em inglês Só um instante Bom Vou colocar Uma música De fundo E eu vou ler A parte Em inglês Ok Com a nossa Música De fundo E vocês vão Acompanhar Então Coluna 1 Inglês Inglês Vamos lá E tem a tradução Aqui na Segunda coluna Mas o foco Da gente agora É inglês A inglês The unusual Advice That changed The vision Lakiani's life Many people Can't believe That two years Before A fast Before I first Started This Incredible Festival That many People Say It's like That tad Of personal Growth I was Oops I was So small In terms Of my Impact In the World That I was Basically Teaching Small Classes Of 30 To 40 People Meditation Over a Weekend For Absolute Crap Money Now How did I go From There To Two years Later Creating Something Like AFS Well It had To do With An Encounter With A Guy By The name Of Bob Proctor And How He Absolutely Kicked My Ass To a Point Where I was So Pissed Puff At Him But It Led To A Disorientation In My Mind That Spawned An Incredible Growth Now I Wanted To Share The Story With You I Was Talking About This On Stage Recently And People Absolutely Loved It And They Thought It Was Absolutely Hilarious So Check This Out And See If This Sparks An Idea Within You Good Eu vou tirar Nossa Música Muito Bom Essas Músicas Tem um Efeito Muito Bom Muito Profundo Na Nossa Mente Expandir A Nossa Capacidade Cerebral Então Agora Eu vou Colocar O Áudio Da Música O Áudio Original Desculpe E Vocês Vão Compre Com o Texto Vamos Colocar Quatro Vezes Aliás Três Vezes Duas Vezes Acompanhando Esse Texto Colorido E Uma Vez Acompanhando O Nosso Texto Mesmo Texto Só Que Esse Que Vocês Estão Vendo Sem Tradução Ao Lado Ok Vamos Lá Três Vezes Colocar Aqui Só Um Instante Vou Ver Se Está Alto Só Instante Vamos Lá Só Instante Ele Vai Começar Pela Parte Que Estou Marcando Aqui Em Vermelho Ok Ele Não Vai Começar Pelo Título Então Ele Vai Começar Pela Parte Que Está Em Vermelho Ok Vamos Lá Ele Fala Rápido Mas Vai Dá Certo A-FES Well It Had To Do With An Encounter With A Guy By The Name Of Bob Proctor And How He Absolutely Kicked My Ass To A Point Where I Was So Pissed Off At Him But It Led To A Disorientation In My Mind That Sparked An Incredible Growth Now I Wanted To Share The Story With You I Was Talking About This On Stage Recently And People Absolutely Acho Que Algumas Pessoas Podem Ter Se Perdido Ok A Medida Que Ele For Falando Tem Uma Parte Em Vermelho Tem Uma Parte Preta Aliás Eu Vou Colocando Devagar Fica Tranquilo Que Vai Dar Certo Ok Começando A Parte Vermelho Vamos Lá Many People Can't Believe That Two Years Before A-FES Before I First Started This Incredible Festival That People Say It's Like The Ted Of Personal Growth I Was So Small In Terms Of My Impact In The World That I Was Basically Teaching Small Classes Of 30 To 40 People Meditation Over A Weekend For Absolute Crap Money Now How Did I Go From There To Two Years Later Creating Something Like A-FES Pronto Eu Vou Subir Aqui Porque Senão Vocês Se Perdem Só Um Instante E depois Sua parte Que Está Verde Ok Vocês Estão Vendo O texto Em Violeto E O texto Verde Eu Parei Justamente Porque Senão Vocês Iriam Se Perder Vamos Lá Ele Vai Começar Bem Aqui Onde Eu Estou Marcando Ok Vamos Lá Agora Ele Vai Para A Parte Verde E Finalmente Essa Última Partezinha Aqui Em Preto Né Vamos Lá Vamos Ver Esse Mesmo Texto Opa Começou Aqui Vamos Ver Esse Mesmo Texto Aqui Sem A Tradução Ok Sem A Tradução Só Instante Fique Tranquilo Que Dá Tudo Certo Vamos Lá Ele Vai Falar Bem Aqui No 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 Bom, e agora ele vai ler, ele vai falar esse último parágrafo aqui, ok? Isso está muito rápido, eu não estou conseguindo. Fica tranquilo. Temos essa e as próximas aulas. Calma, vai dar certo. Vamos lá, ele vai falar esse último parágrafo aqui. O importante é perseverar, fica tranquilo. Bom, isso tinha que ver com um encontro com um cara chamado Bob Proctor, e como ele absolutamente pôr o meu aço até um ponto em que eu estava tão assustado, mas isso levou a uma desorientação na minha mente que mostrou um crescimento incrível. Agora, eu queria compartilhar a história com vocês, eu estava falando sobre isso no stage recentemente, e as pessoas absolutamente amavam e pensavam que fosse absolutamente hilarioso. Então, veja isso e veja se isso sparka uma ideia dentro de vocês. ótimo, ótimo, está tocando de novo, só uma coisa aqui. Pronto, e finalmente, sim, e finalmente, pessoal, é isso. Pronto, essa foi a nossa introdução das cinco partes dessa lição. A parte 1 é sempre uma introdução, que a gente faz com essas músicas de fundo, e tendo o texto colorido, com tradução e o textão sem tradução nenhuma. Ixi, mas ficou muito confuso porque ele fala rápido, é assim mesmo, eles falam rápido, só que o seguinte, você vai poder ver esse vídeo várias vezes, e de novo, é uma introdução. No próximo vídeo, a gente vai ver frase por frase para treinar o listening, o ouvir e o speaking, o pronunciar. No terceiro vídeo é a gramática fácil, no quarto vídeo a gente vai treinar um pouco mais tradução, e o quinto vídeo é eu explicando o texto em inglês e inglês, o inglês mais calmo, não muito rebuscado, principalmente se você for iniciante. E se você for intermediário, vai ajudar bastante também, ok? Persevera, você pode, você é capaz, eu também passei por isso e consegui falar inglês, e você também pode. Então, é isso, pessoal. Dá um like se você gostou das nossas lições aí. Também, siga o nosso trabalho aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe com quem precisa aprender inglês de uma maneira diferente, e comenta aí embaixo o que você achou. Um forte abraço e até a próxima aula dessa lição, ok? Tchau!